Um Natal diferente, onde os super-heróis entram em cena para ajudar o Papai Noel. Eles vieram com a mesma missão do Bom Velhinho, fazer a felicidade de muitas crianças. A companhia tem o objetivo de ajudar famílias carentes, né? Já vem pré-estabelecido, entendeu? Quem a gente vai ajudar, a gente vai ajudar também outras famílias que precisam, entendeu? E assim, o objetivo é arrecadar alimento, brinquedo e roupas, entendeu? Quem tiver usado ou novo, a gente está arrecadando e vamos levar essa família carente. Nessa campanha a gente vem com esse sentimento mesmo de colaboração, de ajuda, de levar alguma felicidade, né? Nem que seja pouco, mas já ajuda, né? Esta é a segunda vez que Batman e o Homem-Aranha ajudam o Papai Noel a salvar o Natal de muitas crianças. Desta vez, eles vão fazer a alegria da criançada da Zona Sul de Poços de Caldas. Foi uma campanha muito boa ano passado e a gente pretende fazer ela melhor ainda esse ano. Então, quem puder nos ajudar com alimentos, com brinquedos, com roupas, então, o que puder nos ajudar será de bom grado aí pra gente entregar diretamente na academia ou na portaria da Caldense. Música 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 Música